Alimentação saudável e saúde mental. Pensando em promoção de saúde mental. Qual o melhor tipo de alimentação? De acordo com pesquisas internacionais, sabemos que uma alimentação rica em verduras, frutas, peixes, leguminosas, grãos integrais, óleos saudáveis como azeite de oliva e baixo consumo de carnes vermelhas processadas é associado à promoção de bem-estar e saúde mental. Vitaminas suplementadas não são eficazes, mas uma rotina alimentar balanceada que consiga suprir todas as suas necessidades é a melhor forma de manter o bem-estar. Planejar a organização das refeições é fundamental. Tente inserir esses elementos aos poucos na sua alimentação. Lembre-se que não existe uma alimentação perfeita, mas que a alimentação saudável é aquela feita de boas escolhas. Não é um alimento só que será o responsável pela sua saúde, ou muito menos um que sozinho em uma ocasião ou outra irá prejudicar a sua saúde. A nutrição é como uma orquestra, precisa ter o equilíbrio entre a quantidade, a qualidade e a frequência dos alimentos no seu dia a dia para ter um impacto na sua saúde e no seu peso. Mas como manter o peso nesse momento quando comer parece uma ótima estratégia para lidar com a ansiedade, o tédio e o desconforto? A comida pode ser uma forma de buscar alívio, mas é importante lembrar que o alívio é rápido, não resolutivo e até problemático. Depois de comer, as preocupações, as angústias e os problemas continuam ali. Se você não procurar outras alternativas para esses momentos, é possível que a comida sempre fique como única opção. E o ganho de peso, os sentimentos de culpa e frustração podem ficar mais intensos. Então é importante encontrar estratégias mais funcionais para lidar com essas questões. Primeiro, pergunte-se, eu realmente estou com fome? Se a resposta for não, questione-se o que você realmente está buscando. Se a busca não for por comida, nenhum alimento vai te satisfazer. Depois de rotular esse sentimento ou sensação, fica mais fácil de saber como lidar com ele. Você pode, por exemplo, criar uma lista de comportamentos mais adaptativos. Se for tristeza, você pode ligar para um amigo ou familiar e conversar um pouco. Se for tédio, quem sabe brincar com seu animal de estimação, assistir um filme ou ler um livro. Se for ansiedade, quem sabe algumas técnicas de respiração ou relaxamento para ajudar a liberar um pouco da tensão. Só você vai conseguir descobrir o que funciona para você. O importante é buscar alternativas à comida e dar uma chance aos benefícios que ela pode trazer. Toda tentativa é válida.